Fala Render People, bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Dessa vez a dica é rápida e certeira. Com um clique você vai aprender a fazer um Render Clay, como esse. Clay, sabe, tá ligado? Clay, massinha. É isso que a gente vai ver nesse vídeo de maneira rapidinha e fácil. Vamos lá! É, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar como você vai fazer um Render Clay Ou Tum, né, tem alguns nomes aí que se chama esse Render sem textura. Tá aparecendo aqui do lado, mas eu quero pedir primeiro para você se inscrever Aqui no canal para não perder nenhuma dica, nenhum tutorial Sobre renderização e 3D na área de arquivistas, tá? Vamos começar contando uma história que é uma coisa que aconteceu comigo já Há muito tempo atrás, quando eu não sabia que era simplesmente usar Uma opção de um botão de liga e desliga que poderia fazer um Render Clay Ou um Render Tum, como a gente chama, eu simplesmente pegava a cena inteira, tá? E colocava a textura toda branca nela, salvava a combo e renderizava Para ter essa imagem toda branca, só para mostrar a modelagem E depois eu tinha que abrir a cena de novo, dar Ctrl Z Se ainda existia um Ctrl Z suficiente para deixar todas as texturas depois no lugar Além de ser uma maneira estúpida na época de eu fazer isso Por não conhecer o jeito certo, era um problema também Porque na verdade eu perdia várias propriedades que eu queria daqueles materiais Como por exemplo, o Displacement, né? E eu vou mostrar para vocês hoje como você vai fazer isso de maneira fácil, tá? Abrindo o Corona Render aqui, a gente pode ver que essa imagem aqui é uma sala de banho Está renderizadinha aqui, bonitinha, né? E a gente tem alguns detalhes aqui que eu quero te mostrar A gente tem uma porta de vidro, um box de vidro aqui entre a parte da banheira e essa parte aqui interna A gente tem essa cerâmica aqui nas paredes, que a gente consegue ver que tem Displacement, tá vendo? Aqui nessa parede é leve o Displacement Apesar de parecer muito marcado, o Displacement nem é tão grande assim É mais uma percepção que a gente tem aqui Mas de qualquer maneira ele existe Eu coloquei de propósito também uma luz aqui em cima com um Corona Light material Por quê? Já vou te mostrar Eu quero o primeiro teste que eu vou te dizer, é para fazer o seguinte A gente vai vir aqui dentro do F10, das configurações do Corona Render E vai fazer o seguinte, vai clicar aqui na aba Scene E dentro da aba Scene, a gente tem uma coisa muito simples que é o seguinte Eu vou até deletar isso aqui, né? Porque no seu aí não vai ter um None aqui Isso aqui vai estar desligado E o que você vai fazer aqui? Render Overrides, ou seja, você vai substituir algumas coisas Simplesmente nessa área aqui, Material Override Você vai fazer um Override dos materiais, como o próprio nome já diz, né? E daí, que material você vai colocar? Aqui está None Você pode escolher qualquer material para colocar ali Pode ser um material todo de luz, um material todo cromado, um material todo amarelo Tudo que você quiser Mas eu vou seguir o padrão do Clay aqui, original, para você poder ver Eu simplesmente pego um material, aqui eu estou usando um Corona Physical Material Como ele está, e vou arrastar para esse Node aqui, ó Material Override Eu copio ele em instância, para tudo que eu mudar aqui, mudar ali Lembrando que muitas vezes a gente vê o material desses Clay Eles são bem brancos, mas na verdade você nunca usa uma cor branca, né gente? Então quando eu criei aqui um Corona Physical Material Eu simplesmente deixei a cor normal, que está aqui, 128 Inclusive se você quiser dar uma escurecida isso aqui para 120, tá? 110, às vezes é necessário para não estourar Mas eu vou deixar o padrão mesmo, 128, que é o cinza que vem aqui já por padrão Quando você cria um material, Corona, seja o Legacy, seja o Corona Physical Material, tá? Pronto, dito isso, a gente já disse para o seguinte aqui para o Corona Render Olha, substitua todos os materiais da cena por esse cara que a gente colocou aqui em Override E daí eu já fiz um renderzinho para você ver como é que fica Para você não ter que esperar o render, né? E daí de cara a gente vai ter esse resultado, ó Pou, ele pegou todos os materiais e substituiu então por esse material Que era simplesmente o material base, né? E com isso a gente teve a perda de algumas propriedades que seriam interessantes a gente preservar, né? Então olha só que legal Aqui embaixo no scene, né? Embaixo do materialzinho tem aqui, ó, Preserve E abrindo essa aba Preserve aqui, ó, esse botãozinho Vai abrir isso aqui, ó, Corona Materials Override Settings E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó Primeira coisa, lembra que essa esfera que eu tinha colocado como se fosse, sei lá, uma lâmpada ali? E eu coloquei um Corona Light Material, ele está até aqui nos meus materiais, ó Corona Light Material E daí o que acontece? Ele perdeu a propriedade dele, né? Então uma das coisas que eu posso fazer é colocar assim, ó Preserve Light Material E ele automaticamente vai pegar tudo que for de Corona Light Material E vai permanecer como estava e não vai substituir por esse material Detalhe, temos luzes aqui, ó Porque isso aqui foi feito com uma luz retangular de Corona E não com um material de luz, diferentemente desse cara aqui em cima Que foi feito com um material de luz, tá? Vamos lá Então ao ativar esse Preserve Light Material, ó o que vai acontecer? Se eu mandar render, já deixei preparadinho aqui, ó Pão, então ele permaneceu as propriedades do Corona Light Material A mesma coisa vai acontecer com uma outra coisa muito importante Esse aqui eu acho que é um dos mais importantes que tem que utilizar Que é o seguinte, você está vendo como a iluminação está diferente daqui para cá? Por quê? Porque nós temos vidros aqui, né? Entre essas duas áreas E o que aconteceu aqui? Ele pegou o vidro e fechou com material opaco Assim entrou menos luz, né? E isso é um detalhe que você precisa ficar atento, por quê? Porque quando você está fazendo um ambiente interno, muito provavelmente São pelas suas janelas que entram iluminação, né? É pela janela que vai entrar o seu Corona Sun ou HDRI, enfim Ou até uma Corona Light Retangular que você coloca ali, né? E daí como é que você faz? Você vai simplesmente ativar ali o Override Daqui a pouco o seu ambiente, pum, está todo escuro Claro, ele pegou os vidros e simplesmente substituiu Mas você pode vir aqui em Preserve Glass Material Ele vai pegar tudo que for material transparente e vai deixar a transparência ali, né? Como os nossos materiais de vidro E daí pronto, você vai fazer um... Tcharam! Vai simplesmente liberar para que todos os objetos que têm essa transparência Como o vidro, vão permitir que a luz continue atravessando eles E ainda assim, tem um jeito mais polido ainda de deixar o Clay ainda mais bonito Que é preservando o quê? O Displacement Material Porque você pode ver aqui que todas essas paredes, tudo isso aqui está bem lisinho, né? Acontece que a gente tinha materiais lá com a cerâmica E até aqui nessa parede também tinha ondulações Então, ao liberar isso aqui, Preserve Mantenha o Displacement Mantenha os materiais de luz Mantenha o material de vidro Olha só, já enriqueceu muito mais o nosso Tum Ele traz mais fidelidade aí de detalhes, tá? E dessa maneira você pode realmente ter o Displacement aparecendo aqui, ó Dá para ver que tem aqui também nessa parede lateral Apesar de ser pouco, que a gente percebe Mas aqui acho que na cerâmica é onde dá para ver mais, né? E daí com isso então, você aí pode estar liberado para fazer os Clay Dos seus Renderings Para você poder tanto mostrar a modelagem do que é 3D Isso é muito legal, tá? É muito legal quando você posta, quando eu posto isso Tipo, imagens, é o render pronto e mostra o Clay Num carrossel do Instagram As pessoas adoram, porque elas conseguem ver tipo Cara, parece uma foto, mas espera aí Caramba, isso aqui é 3D Ah, isso aqui é Photoshop e tal Então você consegue... Por curiosidade, é muito legal ter também o Clay E ele serve também para uma coisa importante É eu não costumo utilizar muito, né? Mas já usei muito Então é o seguinte É definir a iluminação primeiro com esse Override ligado Sem Displacement, sem nada, tá? Por quê? Porque é muito mais rápido para renderizar um material simples Todo cinzinha, como esse aqui Do que um material que tem reflexo, refração E várias propriedades que vão demorar mais Então às vezes você quer fazer jogo rápido Tipo, ver essa hierarquia de cor Só para ver se a intensidade da luz que está entrando natural E artificial está numa hierarquia legal Você vai poder simplesmente colocar ali o Clay para funcionar No material Override, no Override Material E daí você consegue calibrar mais ou menos Depois você ativa os materiais de novo para fazer o refinamento Eu não costumo utilizar muito, porque de verdade Tende a ficar bem diferente a iluminação que você tem no Clay Para a iluminação que você tem depois Principalmente com um ambiente como esse Que é todo bem mais escuro Então praticamente eu vou ter que refazer Então por isso que eu já não uso Mas fica a dica aí se você quiser utilizar Em alguns casos eu considero sim que é muito bom utilizar, tá? Eu só não utilizo sempre, mas utilizo às vezes Fica a dica aí para você então Criar o seu render aí, Clay ou Toon, como a gente chama Até para mostrar para o seu cliente Ângulos de câmera, é muito mais rápido renderizar isso aqui Do que isso aqui Então às vezes você quer mostrar para ele opções de câmera Ó meu cliente, que tal esse ângulo ou esse ou aquele outro E daí ele consegue, você consegue tirar um render muito rápido Fazendo desse modo Clay e você manda para ele Sem ele ter distorções ou distrações Porque ele não gostou daquele câmera às vezes Por causa que o material ainda não está refinado o suficiente Ou a luz não está refinada o suficiente E daí ali ele vai conseguir realmente focar nos volumes E escolher a câmera que ele acredita que de repente ele prefere, tá? Ah galera, é isso aí, um vídeo bem rapidinho, bem tutorial mesmo Eu espero que você tenha gostado Eu quero que você faça um favor para mim Se inscreva aqui no canal e curte esse vídeo se você gostou E aproveita e deixa um comentário aqui E qual tipo de curiosidade você gostaria que eu falasse aqui no canal Ou que tutorial você gostaria que de repente eu abordasse Fizesse do começo até o fim Alguma coisa que você gostaria que eu explicasse Dentro da área de 3D para arquivir Se vai ser o maior prazer criar um vídeo para o seu pedido Então solicite aqui embaixo, peça o seu orçamento Brincadeira, solicite aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo então Tchau 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 Tchau